E junto, né, esse trabalho de brigadista, eu vi que se a gente não começasse a preservar e restaurar as áreas, né, que é necessário a gente fazer isso, eu vi que com pouco tempo a gente não ia ter, igual a gente tá vendo, né, falta de água, muita nascente secando, muitas veredas secando, muito campo úmido secando, o aquecimento global tá num nível muito forte, né, até fico meio pensando, né, será que esse trabalho que a gente faz, não só a gente, mas o que a gente tá fazendo, o mundo tá fazendo, a gente consegue reverter esse aquecimento global?